A CIDADE NO BRASIL Eu não consigo explicar, eu tenho um coração que é só seu O teu olhar o tempo todo me dizendo vem Mas seu orgulho me afastando de você também Se eu sou mais um sons é ninguém porque me olha assim e já não sei mais Eu imagino que você não queira mais sofrer Mas se privar de ser feliz é bem pior do que Tentei o jogo com a certeza que você apostou O amor é sem seguir Se quiser dizer eu vou ouvir Se quiser estou aqui Se precisar eu vou te inspirar Estarei aqui quando ninguém estiver Estarei por perto quando o sol se for Eu serei aquele que você quiser Eu te prometo eu vou te inspirar Sempre Eu não durmo mais Não vivo em paz O tempo todo eu sonho com amor Bye bye tristeza Não precisa voltar Parar e penso no que eu digo Preciso de sua atenção Tenho em mim um amor até o fim E esperando a minha vez Na mente uma canção Uma voz a cantar Que vai levando no vento Uma mensagem sem voltar Vai levar com ela o que eu não posso mais calar Então vai deixar com ela o meu desejo de encontrar Um jeito de ouvir você falar Me confessar Do meu lado é o seu lugar Sem seguir Se quiser dizer eu vou ouvir Se quiser estou aqui Se precisar eu vou te inspirar Sempre Estarei aqui quando ninguém estiver Estarei por perto quando o sol se for Eu serei aquele que você quiser Eu te prometo eu vou te esperar Pra todo sempre Se quiser dizer eu vou ouvir Se quiser estou aqui Se precisar de mim eu vou te esperar Pra sempre Estarei aqui quando ninguém estiver Estarei por perto quando o sol se for Eu serei aquele que você quiser Eu te prometo eu vou te esperar Pra sempre Te esperar eu vou te esperar 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 Eu te espero Obrigado.